Olhar a volta, entender o porquê das forças da natureza. Esse era um princípio fundamental de Albert Einstein. Muito se fala sobre Einstein. Muitas histórias são atribuídas a ele. O Arquivo N conversou com um biógrafo de Einstein, John Stachel, para entender os caminhos desse homem que mexeu com a história da humanidade. Eu confesso. E acredite, Einstein tinha apenas 26 anos. Ele é um professor, então ele é convidado para Berlim para ser um membro da Academia de Ciência, com o direito de ensinar, mas sem obrigação de ensinar, só que ele envolveu a investigação completamente. Isso tudo acontece no espaço de 8 anos depois de 1905. Ele mora como um meteor. Ele desenvolveu a criança e adolescência. Ele mora como um adolescente. 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 Simplicity was the way of the man himself at Kaput, his house in the lake area outside Berlin. He was followed here by politicians and academics like the American physicist who took these home movies. But here he could sail, think, lounge with friends. The informality became part of the legend. He was always looking at the foundational problems. He could do the detailed studies of that problem. If he did it like you and I would do a crossword puzzle, it was an amusing thing. But for him the important problem is how is the world constructed? What is the deeper underlying nature of the laws of physics? That was his deepest work was always concerned with that, those kind of problems. He insisted on the fact that it is not a science that will tell us the good or the bad. It is not a science that will tell us the values. It is not in science that you will find the idea of freedom or the idea of love. There are several biographies about Albert Einstein. Some claim he was, he started to speak quite late and he was a mediocr student. Is that true or false? It is false. It is false. Yes. He started to speak a little late but not that much beyond the normal. How old was he? Between two and three. And he said he had a habit which he later described to someone that he would form a sentence in his own mind and say it, he thought, whisper it to himself. And then if he was happy with it, he would say it out loud. But, of course, what he thought was whispering was heard by people. So the family maid called him the dope at that time. She thought there was something wrong with him because he repeated his sentences twice but he was actually just testing it out for himself. And he spoke quite well once he did speak. In fact, there is a letter which his mother tells her mother about his cute sayings at that time. So it is a legend that he was dyslexic or something like that. After he started to speak his speech development was very normal. And as a student? As a student, he was very good in the subject he was interested in, mathematics and physics. But he wanted to do things slowly, methodically in his way. He was not interested in quick answers. In your opinion, which was Einstein's greatest quality? His stubbornness, his curiosity, his intuition, all of the three together? Well, he said stubbornness. Someone asked him once why he was so creative. He said, I'm not so creative. I'm just stubborn. In the sense that he started thinking about the idea of what would happen if you chased a light ray. He started thinking at 16 years old with this question. What would happen? Could you run as fast as the light ray? Could you catch up with it? Would it appear to stand still if it did? So many, many adolescents could think about such a question. But Einstein thought about it, continued to think about it. And productively, not just spinning his wheels, so to speak. Thought about it productively. And he saw it in retrospect. That was the beginning of his work on the specialty of relativity. Ten years later, completed. So ten years to work on special relativity. Then in 1970, he started to think about the relation between gravitation and special relativity. And he soon decided that there's no way to fit gravitation into the specialty of relativity. The theory must be generalized. And he worked on that for almost ten years. He didn't complete this general theory of relativity until the end of 1915. So again, he was able to think long and hard about a problem over many years, whether other people might think for a little while and give up. And of course, he worked on the idea of unified field theory to unite electromagnetism and gravitation for the last 35 years of his life without ever being satisfied himself with the result. But he said, he had a wonderful saying, which I think sums up his attitude. He and another physicist were discussing a third physicist who was not considered very good by most physicists. And Einstein said, on the contrary, he thought very much of this man because early in his life he had found some important problems to work on and he continued to work on them, whether he was successful or not. And Einstein said, I don't think much of a carpenter who, if he has to bore a hole in a piece of wood, looks for the thin spot. You bore the hole where it's needed, not where it's easy to do. That sort of sums up his approach. There was a conflict in his mind. Could a pacifist commit himself to a military struggle against fascism? At a 54th birthday dinner in New York, he had spoken English for the first time in public. Dear friends, I was so covered with flour that is very difficult for me to bring to you my humble words. But I do it in German. Jerusalem University has particular meaning now. Jews in Europe are being extensively denied access to education and the profession. Over the years, I have read and heard much of this sorrow. It is not easy to say where the Western boundaries of Europe are to be found. Einstein made one more trip to England that summer. He went into seclusion. The Nazis put a price on his head. In London, he made a last speech to Europeans before he left for Princeton. His personal despair for mankind was apparent. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. It is more easy to act on nature for our knowledge, what was the disintegration of the atom, than to act on ourselves. It is a word that a philosopher of antiquity could have said, if he knew the disintegration of the atom, because it is a maximum of universal knowledge. It is more easy to act on things in the world, than to act on ourselves. Despite being a tireless peace and freedom advocate against wars, nazism, marketism, a letter to President Roosevelt written by Einstein had an important role at the American decision to start building the atomic bomb. In Einstein's opinion, was this his biggest mistake in life? First of all, I don't think it had such an important role that's often suggested. If you read the memoirs of people who were involved at the time, you see that it really did not have that great an effect. And it's interesting how Einstein became involved. He was at the Solvay Congresses in Belgium in the 1930s, and, well, it started actually much earlier, but he became friendly with the Belgian royal family, the king and queen of Belgium, and it was because of that, that Leo Szilard and Edward Teller approached him, because at that time, one of the main sources of uranium in the world was the Belgian Congo. in Africa, and they were afraid the uranium supply would fall into German hands, so they wanted the royal family to do something to prevent this. Then they decided they were all foreigners living in the United States. They can't communicate with the foreign government, or it will be looked upon like, you know, some sort of treason. So they decided they had to send a letter to President Roosevelt, alluring him to the dangers of the atomic bomb being made by the Germans. So that was Einstein, as he says later on, that was his sole contribution, was to sign this letter, which essentially was drafted by these others who knew more about the facts of atomic, possibilities of atomic weapons, because they knew the letter from Einstein would get Roosevelt's attention. But, he certainly regarded it as afterwards as a great mistake, in the sense of its consequences, but he said, what else could I do, what would have happened if the Germans had gotten the atomic weapon? We are very lucky because Hitler forced out the best German scientists out of Germany. If those scientists had stayed in Germany, they might well have developed the nuclear weapons first. No, but that could have meant for the world. The character of this development lies in its apparently compulsory trend. Every step appears as an unavoidable consequence of the preceding one. In the end, their beacons more and more clearly general annihilation. Einstein made several famous statements, among them, God does not play dice with the world, with the universe, and science without religion is lame, religion without science is blind. Did he believe in God? How did he see religion? Religion for him was, somebody once, I think a group of American women were incensed about Einstein being admitted to the United States. They felt he was a godless atheist, and they sent him a telegram, do you believe in God? He said, I believe in the God of Spinoza. Now, if you know the God of Spinoza, the God of Spinoza has nothing to do with human hopes and desires. A única coisa que eu posso dizer de Deus, diz Spinoza, é que a natureza, na toda sua potência e beleza, isso é Deus. Deus é a natureza. Então, Einstein tinha exatamente a mesma concepção e se refere a Spinoza. Então, a religiosidade para ele é esse sentimento na frente da natureza ou das realizações que se encontram na natureza, como o homem quando ele tem valor, quando ele deixa se revelar seus valores. A religiosidade para Einstein é a garantia de que o universo é legal. Por exemplo, por exemplo, por que você faz um puzzle de crossword? Porque você acha que há uma solução, certo? Por Einstein, o universo é um puzzle, certo? Por que você trabalha em que o universo é legal? Porque você acredita que o universo é legal. Isso é legal. Isso é legal. Para ele, para ele, era o que ele chama Cosmic Religion. Como era o importância de Princeton em sua vida? Ele era um haven para ele. Em Berlim, ele era sort de no centro de coisas. Ele era mais um insight do que ele já era em sua vida. Ele era um consultor em todos os temas de política, social e científicos. Quando, em 1932, ele veio à Caltech, e a Caltech ofereceu a half-year posição. Ele era considerando que, mas então, ele falou sobre esse novo instituto set up em Princeton, Instituto de Advanced Study, que era um research instituto, e o head do instituto, Abraham Flexner, ele veio para ele e explicou a ideia, e eu não me engano, muito bem. Então, ele agreed a spendo de uma vez em um ano lá, antes de um ano, antes de um ano em 1932. Ele era para ir para o ano, um ano em Berlim, um ano em Lisboa. Então, quando o Nazis came back, ele concluiu que ele não podia voltar para o ano. Então, ele resignou do Academy of Sciences, o Academy of Sciences em Berlim, expel ele. Então, ele tinha que ter posições para ele, e, claro, o Instituto de Advanced Study, ele era alegre de ter ele ter ele, e eu acho que ele liked o fato de que ele poderia ir a mais reclusiva lá. Ele era quieto, e ele poderia ter uma mais normal existência lá, mas, mesmo aí, problemas de ter ele, às vezes, pessoas se sentiam em um dia, apenas para o estresse de reconhecer ele, e ele estava falando, e ele era agradável, 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 como o circo-alabendão, em princeton? Oh, de 1933 até que ele morreu, em 1955, então, 22 anos. Onde é Einstein? Ele nunca voltou para o ano, mas, eu acho que é, Ele tinha um son, você é, ele era divórcita de sua primeira mulher que ele tinha dois sons, uma sexta de USA, e ele saw a seu filho fairly often, a outro outro foi realmentebruitante e ele acabou de ter em um instituição em setor, e o son felt muito malvista de de jovens do padre, mas o padre nunca voltou para ir para o plano de vê-lo de novo para ver ele. Ele tinha um amigo de seu em Switzerland para ir visitar o filho e ir em fazer o cara, e então, então, principalmente, quando a mãe já morreu, Mas ele nunca voltou, então... Então ele não foi um bom pai? Eu não diria que ele foi um bom pai quando o ocasião veio, mas ele poderia se distanciar. Eu achei que seria difícil fazer isso. Se eu tinha um filho mentiroso, eu queria que fosse ficaria difícil. As ele mudou, ele ficou mais e mais solitário, sim, eu acho que sim. Por exemplo, ele estava muito empolgada politicamente, mas um dos assistentes que eu conheci mais tarde, ele poderia ir para dormir no matter o que acontecia no dia. Outro assistente disse que o seu filho morreu, o seu filho morreu quando ele foi em prisão, e ela estava em agonia. E ele disse que ele veio para trabalhar com Einstein, e ele ia ouvir a esposa da próxima sala, moando e groaning, e isso ele unnerveu, mas Einstein poderia continuar trabalhando. Ele tocou o violão bem? Sim, nós temos que saber. No curso de pesquisa, no primeiro volume do Einstein, nós olhamos todos os documentos que pudemos, e nós achamos um reporte de o inspector do secondary school que ele foi para, o musica inspector, que comentou sobre o playing, e ele disse que Einstein, Einstein, o violão foi outstanding, brilhante, em alemão, ele foi brilhante, ele disse, então ele foi verdadeiro que ele realmente tocou o violão bem. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL In 1916, as soon as he finished the theory of general relativity, he wrote a letter to a mathematician, Felix Klein, a very famous mathematician, which he says, I know that my ideas on gravitation will be superseded someday. So he never had the idea that, you know, science is fixed, finished, final. It was always a quest for him. And he compares it in his book with Infeld on the evolution of physics with a detective story. The only trouble is a detective story where you can't turn to the last page and find out who did it. It's a never-ending detective story. His welcome was the kind given to the heroes of the age. Every people in the world, no matter how primitive, they have some sort of creation myth, right? Why the world is it and how do we fit into it? Einstein gives us a sort of scientific substitute for creation myth. He gives us a picture of the world that we can fit ourselves into. O espaço aberto vai entrar num universo diferente, cheio de fórmulas e equações, mas acima de tudo repleto de ideias. Pensamentos tão extraordinários que revolucionaram a nossa compreensão de mundo. Teorias que revelaram novos conceitos e que foram criadas por um único homem. Essa é a nossa homenagem a um gênio da humanidade. Olha a sua volta. Quantos avanços tecnológicos. É cada vez mais difícil imaginar a nossa vida sem as facilidades do mundo moderno. Como, por exemplo, escrever um texto no computador ou ouvir uma música no CD player. A leitura do código de barras, tão comum nas lojas e supermercados, até a tecnologia mais sofisticada, começa a nos ajudar no dia a dia. Como, por exemplo, localizar uma rua com precisão através do sistema GPS. O que nem todos conseguem perceber é que por trás disso tudo existe a marca quase invisível deste homem. Sem ele, sem as ideias dele, talvez nada disso tivesse sido inventado por outros cientistas. As principais teorias de Albert Einstein completam 100 anos, mas até hoje guiam a ciência e os avanços tecnológicos. E provavelmente vamos agradecer a ele por muito tempo ainda. Ninguém imaginava que as ideias de um jovem físico de 26 anos avesso a instituições acadêmicas fossem estimular um século de avanços tecnológicos e científicos. Não é à toa que aquele ano de 1905 ficou conhecido como o ano miraculoso. Foram cinco estudos, pelo menos três impactantes. A teoria da relatividade especial, o movimento browniano e o efeito fotoelétrico. Se eu comparo a física com o jogo, o Einstein foi o grande artilheiro do século XX, fez todos os gols imagináveis. As jogadas desse goleador, as contribuições dele, vão além das acelerações de partículas próximas à velocidade da luz ou das medições de astros e fenômenos celestes. A física moderna, que Einstein, digamos assim, é um vértice fundamental, ela tem um impacto enorme na vida de todos nós. E nós não falamos aqui tanto do desenvolvimento no século, na segunda década do século XX, da física quântica, que está escorada nos trabalhos originais de Einstein e que permitiu todo o desenvolvimento de todos esses aparelhos que estão em torno de nós, do computador, das máquinas digitais. Quer dizer, a física da matéria condensada a partir do átomo é um resultado decisivo da física moderna que impactou profundamente a vida de todos nós e o desenvolvimento científico e tecnológico dos países. A descrição de como a luz pode atuar como partículas, de como átomos emitem radiação e de como a velocidade e a gravidade afetam o ritmo do tempo, também são muito importantes para a operação de equipamentos que já se incorporaram ao nosso dia a dia. É difícil enxergar um setor em que você não tenha uma decorrência direta ou indireta do trabalho de Einstein. Então, a câmara que nos filma nesse instante. Essa câmara funciona através de uma série de processos eletromagnéticos e quânticos que associam luz e eletricidade. A porta do elevador, se alguém se interpuser no facho de luz visível ou não que tem ali na porta, você interrompe um circuito. Essa interrupção é feita pela falta do sinal de luz que estaria estimulando uma fotocélula colocada no batente do elevador. Esse é um processo que tem tudo a ver com o fenômeno fotoelétrico descoberto por Einstein em 1905. Você pega todo o sistema ligando luz e eletricidade, que está presente em tudo na vida. E até as formas operativas mais sofisticadas, CDs ou DVDs, fotocélulas de todo tipo, que estão presentes em tudo quanto é equipamento hoje, tem a ver com o legado de Einstein. Os aparelhos de GPS indicam latitude, longitude e altitude por meio de sinais dos 24 satélites do sistema de posicionamento global que estão em órbita terrestre. Atualmente, a maior parte dos aparelhos pode detectar uma posição com precisão de 15 metros. Mas, para isso, é fundamental a teoria da relatividade. Porque, segundo ela, relógios atômicos no espaço, movendo-se a 14 mil quilômetros por hora, como os do GPS, atrasam cerca de 7 microsegundos por dia em relação aos relógios estacionários. Além disso, existe a gravidade, que faz os relógios dos satélites rodar mais depressa 45 segundos. Portanto, o desvio geral do GPS é de 38 microsegundos. Se isso não for levado em conta, o erro diário nos cálculos do GPS seria de 11 quilômetros. No céu e na Terra, sem as teorias de Einstein, talvez muitos avanços do mundo moderno estivessem parados no tempo. Vamos girar os ponteiros e voltar ao passado. Se estamos falando de um ano miraculoso como o de 1905, é preciso sermos justos. A história já havia registrado um outro ano miraculoso, muito tempo antes. Compreendido entre 1665 e 1666, o mundo da época conheceu as ideias daquele que, até hoje, é considerado um dos maiores pensadores da física clássica, ou o responsável por ela. Isaac Newton O interior de Newton estava muito consolidado, porque já havia 200 anos. O Newton teve um ano miraculoso entre 1665 e 1666, em que ele também tinha uma idade em torno de 23 anos. Ele estava numa fazendola da família dele. E ele teve algumas ideias geniais sobre matemática, sobre o cálculo, sobre a gravitação, etc. É claro que o caso do Newton foi um pouco diferente do Einstein, porque ele demora 20 anos ou mais para desenvolver aquelas ideias iniciais. E o Einstein, em 1905, de fato, já vai apresentar um conjunto de teorias já bastante completas. E, portanto, o Newton tinha ganho, a teoria de Newton, ao longo do século XVIII, com Euler, com Lagrange, com muitos outros físicos, tinha ganho, digamos assim, uma aceitação muito forte, porque ela explicava muito bem a enormidade de fenômenos mecânicos em torno de nós. Portanto, era muito difícil você abalar esse edifício da física newtoniana, uma tarefa quase impossível. Isso, de fato, se realizou porque também a física clássica começou a chegar num momento de crise, que novos fenômenos, por exemplo, dos átomos, novas questões tecnológicas, o eletromagnetismo, que trouxe uma nova perspectiva sobre a física também dos objetos, chegou naquele momento e aí começou a colocar em xeque a teoria newtoniana mais antiga. E foi Einstein o responsável por atualizar todo o conhecimento que se tinha até então, mudando a nossa forma de ver o mundo. Com apenas 26 anos e trabalhando em um escritório de patentes em Berna, na Suíça, pouco se poderia esperar dele. Quem conheceu Albert Einstein deixa claro o quão simples era esse gênio. O físico brasileiro José Leite Lopes conviveu com Einstein na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Hoje, com 86 anos, ele tem muitas recordações daquele tempo, guarda fotos e lembranças da época em que era um estudante e se encontrava com o já renomado cientista nas salas de aula ou no campus. Na estação eu estava Einstein com outras pessoas e Einstein estava na espera da irmã dele, que vinha no trem. Então, quando eu ouvi o professor Einstein, ele muito simpático, ele abriu-se para nós, e então eu pedi que ele saísse da estação e ficasse naquela posição que está ali. E então tiramos a foto. Einstein era a caricatura perfeita do cientista. Quando jovem, sempre gostou de estudar, mas nunca de se prender a instituições de ensino. Por isso, em 1905, estava trabalhando não em uma universidade ou um centro de pesquisas, mas no escritório de patentes. O que pode ter sido, por incrível que pareça, um passo importante para o desenvolvimento de suas teorias. O fato dele ficar à margem da comunidade e não ter de prestar contas, de dar muito ligado, digamos assim, à maneira como a academia trabalha as questões, lhe deu um certo grau de independência. Então, ele tinha um grau de ousadia e de independência crítica muito grande. Isso foi um ponto central nas características que permitiram com que ele fizesse essas revoluções na ciência. Agora, ele tinha uma capacidade individual muito grande também de aprendizado. Ele era um grande autodidata, uma capacidade de concentração muito grande em cima dos problemas, como o Newton também já havia exibido alguns séculos antes. E ele tinha, portanto, e também ele estava enfronhado. Ele conhecia bem os clássicos da física. Ele vinha estudando isso desde jovem. Ele tinha um conhecimento e tinha uma intuição muito grande para identificar quais os grandes problemas que a física vivenciava naquele momento e ter a ousadia de enfrentá-los com ideias originais. Eu acho que essa é uma bela lição para os professores. Gente inteligente não gosta de coisa chata. É preciso botar coisa estimulante, desafiar, e não conduzir para a passividade, para a obediência. Nós precisamos de gente desobediente. O mundo precisa de gente que não concorda com o que está aí. O mundo não está grande coisa, diga-se de passagem, mais do que antes. Hoje é hora de produzir mais gente como Einstein. Com a profunda compreensão humanista do mundo, quer dizer, um pacifista, um homem engajado pelas coisas sociais, que olhava a ciência e o mundo com a irreverência de quem quer transformar. Einstein lançou um novo olhar para antigos conceitos sobre o espaço e o tempo. Einstein provou que tempo e espaço não são exatamente iguais para todos. Para Newton, o relógio é um relógio absoluto. Então ele teria os resultados iguais, idênticos, para qualquer pessoa na Terra, na Lua, em Marte, ou em qualquer lugar do universo afora, ou para nós sentados, andando, não importa o que. Para Einstein não. Isto começou a ser diferente. Essas questões foram examinadas, como eu disse, por vários físicos, e o que Einstein fez foi a formulação final com essa interpretação física. Einstein escreveu duas teorias da relatividade. A primeira, elaborada em 1905, ficou conhecida como teoria da relatividade especial ou restrita. Essa teoria, de certa maneira, faz uma revisão das nossas noções de tempo e espaço, que estavam, que predominaram desde Galileu e de Newton, e leva a uma nova mecânica. Os resultados que ela traz, eles não são, digamos assim, tão perceptíveis na escala que nós estamos habituados, na qual a mecânica newtoniana descreve muito bem os fenômenos. Mas tem uma implicação grande para velocidades maiores, velocidades próximas a da luz. Então, para o comportamento da luz, o comportamento de objetos, que se movem a velocidades muito grandes, isso implica em correções nas leis e nas teorias de Newton. O Einstein vai mostrar com a relatividade que, se você está, por exemplo, viajando em uma nave espacial, com uma velocidade muito grande em relação a outra pessoa, o tempo para você anda num ritmo diferente. A medida da distância, do intervalo, a gente chama de intervalo espacial, entre dois acontecimentos, também depende de quem está observando. Evidentemente, isso não tem um impacto muito direto na vida cotidiana da gente, onde a física newtoniana, em boa parte, dá conta dos fenômenos mecânicos. Mas tem uma importância na visão de mundo. As ideias de Einstein deram origem a várias situações imaginárias, possíveis de acontecer em teoria, mas difíceis de se comprovar na prática. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou aqui parado, num dia nublado, quando passa por mim um carro em alta velocidade, quase igual à velocidade da luz, no momento em que caem dois raios, um na frente e um atrás do carro. Exatamente ao mesmo tempo, certo? Bem, se eu estiver dentro do carro, em movimento, a situação vai ser diferente, porque primeiro eu vou ver o raio que cai na frente, na direção em que o veículo se move. Só depois, então, pelo retrovisor, eu vou ver o raio que cai atrás do carro. O fenômeno aconteceria porque, ao mesmo tempo em que o carro se desloca em direção ao relâmpago da frente, ele se afasta do relâmpago que cai atrás. E este relâmpago de trás deve percorrer uma distância maior do que o primeiro para chegar até o observador. Como a velocidade da luz é constante, o relâmpago da frente chega antes do de trás. O atraso é proporcional à velocidade do carro. Esse efeito de dilatação do tempo pode parecer estranho, mas já foi provado em experimentos com relógios de alta precisão em aviões. Difícil de entender? A complexidade das ideias de Einstein para um cidadão comum inspirou um encontro fictício e inusitado nas telas de cinema, quando Marilyn Monroe explica para Einstein a teoria da relatividade especial. Depois de provar que sabe a teoria da relatividade, Marilyn Monroe, da ficção, confessa que aprendeu, mas não entendeu. E o fictício Einstein revela que nem sempre o conhecimento é a verdade. Foi revirando as possibilidades que Einstein chegou a uma famosa equação. E é o próprio quem a explica. É seguido da teoria especial da relatividade, que massa e energia são dois diferentes manifestações de a mesma coisa. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. E também, a equação e é igual a mc², em que energia é igual a mass, multiplicado com a square de velocidade de luz, em que energia é igual a mass vezes a velocidade da luz ao quadrado. Talvez nem Einstein, com toda a sua genialidade, imaginasse até onde suas teorias pudessem levar o homem. A bomba que acabou com as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas, determinou o fim da Segunda Guerra Mundial e iniciou uma corrida atrás de quem detinha o poder de construir esse tipo de artefato. Uma pequena equação, mas de grande impacto. Mudou as teorias de Newton, mudou todo o conhecimento de energia que se tinha no século XIX e abriu a porta para os estudos que levaram a bomba. Com a teoria da relatividade, Einstein deduz a famosa expressão energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, isso significa que massa pode ser transformada em energia e vice-versa. Isso vai ter uma implicação tecnológica enorme, porque na década de 30 vai permitir o surgimento dos reatores nucleares, depois o desenvolvimento da bomba atômica. Quer dizer, essa fórmula, essa expressão, evidentemente, ela não gera imediatamente a energia nuclear, o seu uso, porque tem todo um caminho tecnológico e de aprofundamento científico muito grande, mas é a base disso. Então, essa profunda modificação no cotidiano de todos nós, em que nós vemos as centrais nucleares, em Angra dos Reis, por exemplo, ou vemos o impacto político e militar que isso trouxe para o mundo, a questão das armas nucleares, e isso também está relacionado com a teoria da relatividade. Einstein sempre teve um perfil pacifista. Com 16 anos, solicitou a cidadania suíça para escapar do serviço militar na Alemanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, era um dos poucos cientistas que se opunham ao conflito. Mas quando já morava nos Estados Unidos, ele escreveu uma carta ao então presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, explicando por que seria importante que fossem feitos estudos sobre o uso da energia nuclear. É preciso lembrar toda a história e o contexto daquele momento. É preciso lembrar que o fascismo já, o nazifascismo já se instalara na Europa, já subjugara importantes nações. A França foi, por exemplo, subjugada, e não só ela. E o fato de que era conhecido que a fissão nuclear era do domínio de pesquisadores que estavam na Alemanha. Então, a potencialidade destrutiva da física nuclear já estava dada. Os físicos se depararam com a questão, olha, se a energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, se eu transformar um grãozinho de massa em energia, é uma energia suficiente para destruir qualquer coisa que seja, para queimar tudo que esteja à volta num raio muito grande. Einstein nunca participou do projeto Manhattan, que reuniu os cientistas para desenvolver a bomba nos Estados Unidos. Depois de lançada sobre o Japão, ele teria dito, inclusive, que a bomba trouxe a vitória, mas não trouxe paz. Mesmo assim, seu nome ficou ligado para sempre com a maior arma que o homem já criou. A equação virou um símbolo do dilema da humanidade. Trouxe destruição, mas também permitiu o desenvolvimento da energia nuclear, com todas as suas aplicações. Entre elas, a que salva vidas, a medicina nuclear. E mais, a equação inspira novas perspectivas até hoje. Mesmo com ideias tão originais, a consagração da genialidade de Einstein só viria 14 anos depois. Mas essa é uma outra história que você vai ver no próximo programa. E vai ver também como uma das teorias dele foi comprovada aqui no Brasil. Mais exatamente, Márcio, em Sobral, em Ceará. Ainda no próximo Espaço Aberto, Ari, vamos conhecer a dança microscópica que levou à comprovação da existência da molécula. Sem esquecer da teoria mais revolucionária de todas. Uma hipótese que explica a natureza da luz. O Espaço Aberto volta a explorar o universo genial das teorias de Albert Einstein. É a nossa homenagem aos estudos que completam 100 anos, mas que ainda não envelheceram, Márcio. Nem um pouco, Ari. No programa de hoje, vamos comprovar a existência da molécula, entender a natureza da luz e mostrar como o jovem cientista amadureceu suas ideias e foi consagrado como um divisor na história da física. O céu azul ensolarado do Ceará, um eclipse do Sol, a comprovação de uma das teorias de Einstein. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Para observar que os raios luminosos se curvariam ao passar pelo Sol e comprovar a previsão de Einstein, só mesmo um eclipse solar e registrado aqui no Brasil. E assim, todo um novo universo se abriu depois. Cidade de Sobral, interior do Ceará. Em 1919, astrônomos britânicos, norte-americanos e do Observatório Nacional do Rio de Janeiro invadiram a cidade. Não há turismo, mas pela ciência. Enfrentaram difíceis condições do sertão nordestino para observar um eclipse total do Sol. Um outro grupo, liderado pelo conceituado astrônomo inglês Arthur Eddington, foi para a ilha de Príncipe, na África. Assim, esperavam comprovar o que, mais uma vez, Einstein, com sua incrível capacidade de abstração, teorizou cerca de três anos antes. O nome técnico é a teoria da verdade geral do Einstein. Na verdade, é uma teoria da gravitação, portanto, uma teoria a respeito da força que mantém os corpos se atraindo. Durante o eclipse de 19, a tarefa era fotografar e medir a posição relativa das estrelas ao redor do Sol. As estrelas se tornariam visíveis quando o disco solar fosse encoberto pela Lua. Depois, as fotos seriam comparadas com outras tiradas à noite para se confrontar com as posições normais das mesmas estrelas, sem que a luz delas passasse pela proximidade do Sol. 29 de maio de 1919, o tempo estava fechado na costa da África, o tempo não estava bom, e aquela equipe que foi para lá não fez boas fotos. Não. Conseguiu fazer algumas, as nuvens se entreabriram e eles conseguiram fotografar. Mesmo, através, entre as nuvens, também, que as nuvens estavam começando a se dissipar, eles conseguiram fotografar algumas, se eu não me engano, também algo em torno de sete ou oito fotografias. Mas o melhor resultado teria sido mesmo da equipe que foi para Sobral. Exatamente, né? Em Sobral, o dia também amanheceu bastante nublado, mas com o passar do tempo, as nuvens foram se dissipando e poucos momentos antes do eclipse começar, eles conseguiram obter um... digamos assim, um clarão no céu e, através desse... do clarão, entre as nuvens, eles conseguiram fazer observações. E quanto tempo depois, desse 29 de maio, da data exata da observação, quanto tempo depois se comprovaram as teorias de Einstein? Bom, eles tiveram que... eles tiraram as fotografias no dia 29 de maio, voltaram poucos meses depois para fazer uma série de outras fotografias sem a presença do eclipse, sem a presença do Sol, para verificar, para fazer comparar a diferença da posição das estrelas e isso vai ser... depois eles voltam... os dois astrônomos, o Cromwell e o Davidson, vão para... voltam para a Inglaterra e trabalham ao longo de três meses, agosto, setembro, outubro, mais ou menos, nos dados necessários para chegar ao resultado final e anunciar, né? E no dia seguinte, saiu uma notícia, uma manchete, né? Declarando, de modo bombástico, que havia acontecido uma revolução na física graças à comprovação da teoria da verdade do Einstein. Um popstar no meio de uma turmê. Assim poderia ser vista em 1925 a visita de Einstein ao Brasil. Já famoso pelas teorias que revolucionaram a física, ganhador do prêmio Nobel, ele parou no Rio de Janeiro e em Montevideo, no Uruguai, durante uma viagem que teve como destino à Argentina. No Rio, ficou oito dias. Deu palestras, conheceu institutos de pesquisa, interagiu com as comunidades judaica e alemã, foi recebido por autoridades, comeu o vatapá. Era a chance de conhecer o país que, seis anos antes, havia ajudado a comprovar uma de suas mais importantes teorias. Houve alguma menção ao Brasil, ao fato de ter sido em Sobral, que ele viu comprovada a sua teoria? Houve algo a esse respeito? Sim. Ele tem uma declaração que também é praticamente isso. Ele diz que o problema que o cérebro dele concebeu teria sido resolvido pelo radiante ou ensolarado sol céu brasileiro. Muito simpático. É, bastante simpático. O radiante ou ensolarado céu brasileiro contribuiu para que essa teoria fosse comprovada. O ensolarado céu brasileiro, o eclipse em Sobral, ajudaram Einstein a resolver que problema exatamente. Bem, depois de criar a teoria da relatividade especial em 1905, Einstein viu que era necessária uma outra teoria que levasse em conta os efeitos da aceleração, incluindo a gravidade. Na gravitação, o Newton explicava de uma maneira o comportamento dos planetas, por exemplo, girando em torno do Sol, através de uma ação à distância estranha que percorre todo o universo, cai com o quadrado da distância e faz com que os planetas girem em torno do Sol de uma determinada maneira, como a gente observa. O Einstein vai dar uma explicação diferente. Para ele, o que acontece é que a massa do Sol curva o espaço-tempo, ela produz uma geometria diferente e aí os planetas seguem aquela geometria, seguem um caminho mais curto, digamos assim, um caminho mais simples em cima de um universo curvo. Nascia a teoria da relatividade geral, com a ideia de que a massa deforma o espaço-tempo e que o espaço-tempo curvo indica à massa como se movimentar. Einstein chegou à formulação da gravitação através, simplesmente, de olhar a geometria do que nós chamamos de espaço-tempo. Então é como se nós pegássemos uma folha, um lençol, por exemplo, e colocamos um peso nesse lençol ou puxamos o lençol para baixo, jogamos uma bolinha, essa bolinha faz um movimento que é um movimento simplesmente seguindo a trajetória natural dela, a trajetória geométrica dela. Essa interpretação geométrica da força é que nos dá a teoria da relatividade geral e Einstein, não só Einstein, como outras pessoas que vieram depois, tiraram maravilhas disso aqui. O encurtamento do espaço e a dilatação do tempo inspiraram vários experimentos que mexem com a imaginação. O mais famoso ficou conhecido como o paradoxo dos gêmeos. Imagine se Albert Einstein tivesse um irmão gêmeo idêntico. Um deles embarca numa nave espacial a uma velocidade próxima à da luz, enquanto o outro continuaria trabalhando aqui na Terra. Para o Einstein astronauta, o tempo passaria mais devagar. Ele voltaria à Terra poucos meses mais velho. Mas o tempo deixaria marcas no Einstein cientista. Para ele, muitos anos teriam se passado. Uma das experiências mais ilustradoras da teoria da relatividade geral pode ser feita unindo objetos do dia a dia. Uma maçã, um elevador e a imaginação também, claro. O físico Luiz Carlos Menezes nos ajudou na tarefa de comprovar, quase 100 anos depois, o pensamento de Einstein. Bom, professor, nós estamos no elevador parado agora. O que acontece se eu largar a maçã? O elevador parado, subindo ou descendo, com velocidade uniforme, acontece a mesma coisa. Ela cai acelerada com a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. isso aqui na Terra. Essa é a aceleração da gravidade no planeta. Na Lua, seria mais branda essa aceleração. Agora, imagine-se o cabo do elevador se rompesse e ele caísse em queda livre. Ok, então, professor, nós estamos no elevador em queda livre. O que acontece com a maçã agora? Com a gente em queda livre, o peso não é sentido. Os nossos braços ficam mais leves, não é certo? E se eu abandonar a maçã, lembra que eu dei um pequeno giro, ela vai ficar girando parada no lugar. Ela não tem por que razão cair. Einstein pergunta, que experiência se pode fazer para saber se se está em queda livre em um elevador ou se se está em um espaço sem gravidade, sem olhar para fora, sem fazer experiências externas? Localmente, as duas coisas são completamente equivalentes. Essa equivalência, gravitação, aceleração, é a alma da relatividade geral, com a qual se mudou a compreensão do mundo, de cosmo, de buracos negros da Big Bang, tudo tem a ver com a teoria da relatividade geral que Einstein construiu a partir dessa experiência imaginária no elevador. Muita gente pensa que Einstein ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, mas na verdade ele foi premiado pelo estudo sobre os fótons, uma hipótese inovadora que explicava a natureza da luz. A teoria era tão revolucionária que levou 16 anos para ser consagrada e um importante avanço tecnológico desenvolvido a partir das ideias de Einstein só surgiu na década de 60, o laser. Quando o filme é de ficção científica, lá está ele. Para os cineastas é uma arma mortal. Mas para a humanidade o raio laser tem sido responsável por momentos de diversão, como assistir a um filme no DVD, ouvir o mais por som do CD ou por delicados procedimentos cirúrgicos. E pensar que tudo isso começou com uma teoria de Einstein, para o próprio cientista a mais revolucionária de suas ideias, a constituição da luz. A ideia que prevalecia até Einstein era de que a luz vinha em ondas e precisava de um meio para se propagar, que seria o éter. As pessoas acreditavam na teoria ondulatória da luz e até por analogia com outros tipos de onda, por exemplo, as ondas do mar precisam da água para se propagar. As ondas sonoras, a minha voz, precisa do ar para chegar até você. Então, por analogia, as pessoas diziam que as ondas de luz precisam de um meio para se propagar. uma experiência feita antes do trabalho de Einstein, a experiência de Michael So Morley, mostrou que essa hipótese do éter não se sustentava. Mas o Einstein não considerou essa experiência como um fato fundamental para a sua pesquisa. Ele estava mais preocupado com outras questões que tinham a ver com propriedades básicas das equações fundamentais que descreviam a luz. Em 1905, Einstein, baseado em experiências que já haviam sido feitas anteriormente por outros cientistas como Hertz e Lennart e em ideia de Planck sobre a radiação luminosa, desenvolve uma nova hipótese sobre a constituição da luz. Ele fez essa proposta ao examinar o efeito fotoelétrico, um efeito conhecido já experimentalmente e que é o seguinte, você envia a luz sobre o metal e verifica então que esse metal emite elétrons quando a luz incide sobre ele. Verifica-se também na experiência que a energia desses elétrons com que eles saem não depende da intensidade dessa luz. Você pode colocar uma luz mais forte, aí vão sair mais elétrons, mas esses elétrons saem com uma velocidade que independe da intensidade da luz, cada elétron. a teoria clássica não conseguia explicar isso. Para a teoria clássica, a velocidade dos elétrons devia aumentar com a intensidade da luz. E o Einstein, em 1905, publicou um artigo sobre o efeito fotoelétrico em que ele explica por que que não depende da intensidade. E nesse artigo ele diz a frase famosa a luz se comporta como se fosse constituída de corpúsculos. Essa afirmação prudente do Einstein como se fosse como se fosse mostra a resistência do próprio Einstein e da comunidade científica da época de entender a luz como algo que não fosse uma onda, que fosse constituída de corpúsculos. A resistência ao conceito de foto era muito grande e não era só da comunidade científica em geral. O próprio Einstein levou muitos anos até aceitar esse conceito. Einstein imaginou que a energia luminosa não está distribuída de forma contínua no espaço, mas está repartida em pacotes discretos de energia, os quanta de luz, chamados posteriormente de fótons, ou seja, algo como átomos de luz. Em 1925 foram realizadas experiências que mostraram de forma imune a qualquer dúvida que os fótons eram uma realidade. Esses lasers que vocês estão vendo aqui são uma consequência direta daquele trabalho. Então o conceito de fótons resultou nos lasers e hoje em dia tem um grande número de aplicações. Em 1827, o botânico Robert Brown observou o pólen das flores flutuando na água usando um microscópio como este modelo. Ficou surpreso com o que viu. Os minúsculos grãos não paravam de se deslocar como numa dança interminável. Só Einstein conseguiu explicar o fenômeno e foi outra revelação surpreendente. O movimento das pequenas partículas é provocado pelo choque com as moléculas do líquido, ou seja, foi a comprovação da existência da molécula. O Einstein no seu trabalho sobre o movimento Browniano mostrou que as observações feitas pelo Brown muitos anos antes podiam ser explicadas supondo que um fluido consiste de moléculas em constante vibração. Quais foram as observações feitas pelo Brown? O Brown era botânico e ele observou que partículas de pólen depositadas sobre a superfície de um líquido têm um movimento na superfície desse líquido. E durante muitos anos os físicos se perguntavam qual era a origem desse movimento. Sabiam que devia estar associado algum movimento fluido uma vez que essas partículas não tinham vida. Mas foi o Einstein quem botou o dedo na ferida quem mostrou realmente que esse movimento dessas partículas era devido às colisões das moléculas do fluido contra essas partículas. Como as moléculas do fluido têm um movimento aleatório ao colidir com essas partículas imprimem a essas partículas uma velocidade. Então a partícula ganha uma velocidade depois encontra outra molécula e muda a sua direção. Então a grande contribuição do Einstein em seu trabalho sobre o movimento browniano foi primeiro mostrar realmente que esse movimento browniano estava associado à composição molecular do fluido. Em segundo lugar mostrar como a partir da observação desse movimento se poderiam determinar quantidades extremamente importantes para a caracterização molecular do líquido. Essa foi a contribuição do Einstein. Hoje, modernos aparelhos ajudam os físicos a estudar o movimento browniano. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, o físico Nathan Bessa usa um equipamento chamado pinça ótica a laser e microscópicas bolinhas de poliestireno para obter imagens do movimento browniano. O laser percorre um trajeto de lentes e espelhos até entrar no sistema microscópico onde passa a funcionar como uma pinça em escala celular. Por medida de segurança usamos óculos especiais quando o laser é ligado. A gente está vendo ali no monitor que tem uma bolinha que o laser prende e depois quando o laser não está prendendo ela fica se movimentando no que é chamado movimento browniano. Mas explica o que é o movimento browniano. O movimento browniano é o efeito do choque das moléculas do líquido no caso ali a água com a bolinha. Você tem várias moléculas chocando com a água o tempo todo e esse choque delas faz com que a bolinha que é muito maior do que as moléculas tenha esse movimento errático como se fosse um bêbado andando num campo de futebol. Ele vai andando sem ter direção preferencial para ir ele vai para um lado vai para o outro e a bolinha descreve um movimento que é muito parecido com isso. Esse é o movimento browniano. O que experimentos você usa com a pinça ótica e com o movimento browniano? A pinça ótica nesse caso ela entra como uma ferramenta para facilitar a nossa aquisição de imagens a gente analisa as imagens do movimento browniano. Então ela segura o objeto e não deixa ele sair muito do campo de visão de modo que aí a gente faz repetidas vezes o mesmo experimento para você ter uma estatística boa. Então nesse caso a pinça ótica entra simplesmente como um modo de simplificar o nosso trabalho é uma parte técnica. Einstein nunca se conformou com as incertezas da física quântica que mostra o comportamento de partículas de matéria e energia por meio de probabilidade. Ele acreditava na causalidade o princípio pelo qual tudo na física segue leis rigorosas de causa e efeito. Essa insatisfação levou o gênio a percorrer um caminho nos últimos anos de vida que muitos biógrafos retrataram como um beco sem saída. Einstein insistia numa tentativa solitária de criar uma teoria de tudo abrangente o bastante para engolir a relatividade geral que descreve a gravidade e a mecânica quântica. Na avaliação dos colegas da época Einstein falhou. O problema da unificação do eletromagnetismo com a gravitação e da gravitação com a física quântica é um problema ultratual não resolvido. Eu acredito que esse seja de fato um dos grandes problemas do século XXI. É um problema que está sendo perseguido em vários países do mundo mas certamente é um longo caminho a percorrer ou então quem sabe talvez um dos jovens que esteja assistindo esse programa tenha ideias brilhantes como teve o Einstein encurte esse caminho criando novos paradigmas e novas teorias que terão repercussões importantíssimas no século XXI. Eu acho que nós dependemos muito disso. A ciência nesse sentido é muito democrática porque frequentemente não são os cardeais que fazem as grandes descobertas científicas. Esses já fizeram. são os jovens com a mente aberta que realizam as grandes descobertas que propõem as grandes teorias. Como era o próprio Einstein. Como era o próprio Einstein. Em 1905 ele tinha 26 anos. E foi nessa época que ele propôs ou fez a sua grande revolução. descobertas em 1908 Legenda Adriana Zanotto